Olá, meus bonitos, sejam bem-vindos ao canal Elize com Z. Você que é novo por aqui e não conhece ainda meu canal, eu vou me apresentar. Bom, gente, eu me chamo Elize, eu moro aqui em Portugal, desde então eu tô falando tudo que eu passo por aqui em Portugal, conto a minha experiência, dou dicas aqui de Portugal. Então, você que acabou assistindo esse vídeo e tem interesse mais aqui sobre Portugal, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, antes de tudo, que ele é de graça, não custa nada e vai me ajudar muito a crescer o canal e muitas outras pessoas que querem conhecer sobre Portugal, esse vídeo chegar até elas, hein? Então, eu tenho minhas outras redes sociais que vocês podem estar entrando em contato comigo, que eu dou várias dicas por lá também. Minhas outras redes sociais vão estar na descrição do vídeo, então, deixa de enrolar a cera, bora pro vídeo! Nesse vídeo eu vou esclarecer dúvidas e dar dicas pra quem tá querendo vir aqui pra Portugal. Se você tem alguma dúvida e tá querendo vir morar aqui em Portugal, esse ano de 2023, então você tá num lugar certo, eu vou esclarecer várias dúvidas, vou deixar dicas pra vocês. Você precisa saber quais são os salários aqui de Portugal e como mudar de país com uma ótima qualidade de vida, sem passar apuros, gente. Pra vocês que não sabem, eu moro num camping, então vai ter uns barulhos aí diferentes, gente, então me desculpa qualquer coisa. Como aqui mora bastante gente, então é isso, me desculpe. Então, deixa de enrolar a cera toda a semelhança de Brasil e Portugal na parte linguística. Nem tudo é a mesma coisa, até a própria língua parece ser o português, mas não é. Tem o português de Portugal e o português do Brasil, então a gente vai se adaptando também com a forma de falar na língua portuguesa. E sem contar que aqui em Portugal, muitas pessoas procuram a educação, né, pra estudar, e tem também a segurança, que é muito importante você ir num restaurante, ter a segurança de deixar o celular em cima da mesa, andar com a bolsa assim só no lado é uma segurança também, andar com o vidro do carro aberto no sinaleiro, tudo isso é segurança aqui em Portugal. Muitas coisas que também é procurada aqui pelos brasileiros é a valorização da moeda, no caso. Por isso, quem vem pra Portugal em busca de oportunidade tá no vídeo certo. Como você brasileiro vem pra cá, pra Portugal, tanto pra morar como procurar emprego, você tem que saber mais ou menos o valor do salário, que são algumas informações básicas que eu vou estar esclarecendo aqui no vídeo, que são bem importantes, desde salário mínimo a custo de vida. É importante que você esclarecer todos esses pontos pra você não correr nenhum risco. Bom, eu vou começar pelo salário mínimo aqui em Portugal. O salário mínimo aqui de Portugal de 2023, ele tá saindo em torno de 760 euros. E lembrando que o ano passado, em 2022, o salário tava 705 euros, o salário mínimo. Aqui em Portugal são feitos 14 pagamentos de salário ao ano. Em julho é pago o salário mais o subsídio verão. E lá por dezembro é pago o salário mais o subsídio natal. Apesar que aquela doença tenha atingido a economia aqui de Portugal, como todo o restante do país e do mundo, né? Do mundo todo, também tem aqueles outros dois países também que estão em briga, que também atingiu muito a economia aqui de Portugal. É possível que você tenha feito uma pesquisa e ter notado a subida do preço de tudo que a gente compra, tipo mercado, vestimenta, tudo subiu e está o preço bem mais alto. Então, a gente leva em consideração isso também, e considerando todo o restante, desde moradia e tudo mais. E morar em Portugal é o sonho de muitos brasileiros e a possibilidade de viver na Europa. E sem contar a entrada que aqui em Portugal você pode vir como visitante, como estudante, com oportunidade de emprego, como aposentado. E a entrada aqui em Portugal tem mais facilidade, pois você não precisa de visto. Isso você pode vir como visitante, como turista, né? Sem contar que o governo português tem projetos para brasileiros, como trabalho, estudo, empreender ou fixar residência aqui em Portugal, tipo um aposentado, por exemplo, pode vir aqui para Portugal morar. Bom, eu vou falar sobre o salário e o custo de vida aqui em Portugal. Outro ponto importante para você já ficar sabendo, você que vem em busca de emprego aqui em Portugal, é bom que você observe bastante o custo de vida que você vai ter. Se o teu salário for mais alto, maior talvez o seu custo de vida. Então, pense bem se vocês querem gastar mais, se vocês querem gastar menos. Vocês têm que saber também que se você quer morar no grande centro em Portugal, provavelmente o seu custo de vida vai ser maior. Já fica aí uma dica para vocês. Contudo, apesar de Portugal sempre estar oferecendo, a princípio, o salário mínimo, o custo de vida aqui em Portugal é relativamente baixo comparado aos outros países aqui da Europa que pagam em euro. Sem contar que você pode se viver bem, ter um custo de vida assim razoável, vivendo com o salário mínimo, no caso, né? Bom, gente, uma coisa que está muito difícil conseguir aqui em Portugal é uma moradia. Vou falar sobre isso, mas isso é bem complicado porque eu já passei por isso e hoje vocês sabem que eu consegui um arrendamento mais barato aqui em Portugal, que eu moro em Algarve. Então, eu, além de ter o meu trabalho fixo, né? Que eu tenho contrato, eu também limpo algumas casas, no caso, pagando o meu aluguel aqui, né? No camping, no caso. E moradia é o que costuma ser mais caro aqui em Portugal. Ainda mais se for nos grandes centros, gente. É mais caro ainda. Pra vocês terem noção que nos grandes centros, uma casa, um T1, um T2, pode chegar até quase o valor do salário, ou se não chega no valor do salário, né? Bom, isso é importante que você fique atento que um dos maiores gastos, um dos maiores gastos pra se viver aqui em Portugal vai ser o arrendamento, o aluguel. Que o aluguel vai ser o que vai mais tirar da sua renda. Por isso, eu digo pra vocês, tenham bastante atenção na hora de escolher o seu arrendamento, a hora que você procurar o seu imóvel. E alugar um imóvel no centro vai sair mais caro. Isso você já sabe, que eu já falei no vídeo. E se você alugar mais pro interior, você vai ter a possibilidade de pagar mais barato no aluguel. e vai ter mais dificuldade com o transporte, ou melhor, com o transporte público. Você vai ter que ter, no mínimo, um carro. Lembrando, assim, mais ou menos, que tem carros baratos aqui em Portugal, mas, geralmente, nas pesquisas que eu fiz, a partir do ano, o carro do ano 2000, ele sai em torno de mil, mil e duzentos euros. Então, pesquisem bem o carro que você vai querer. E, se for necessário, leva até um mecânico pra avaliar o carro, pra vocês não correm nenhum risco, porque tem muitos carros antigos aqui em Portugal. Muitos carros que são com quilometragem muito grande aqui. É bem comum você encontrar carros assim, ou melhor, o ano mais antigo ainda, e a quilometragem mais alta ainda. Se você procura um T1, que, no caso, quer dizer um quarto, você vai pagar mais barato. No caso, vou dar um exemplo aqui, onde eu moro. Um T1 tá em torno de quinhentos euros. Pode variar, mas eu acredito que sai a partir de quinhentos euros um T1. E um T3, digamos assim, pode chegar até mil euros, ou até mais, gente. É muito caro um T3 aqui em Portugal. Então, vocês pesquisem bem pra facilitar. Uma outra coisa que eu quero falar pra vocês, que pode encontrar um T3 no interior muito mais barato. De até 400 euros, 380, vai variar bastante. Então, por isso que eu digo pra vocês, pesquisem bastante. Porque aqui, onde eu moro, em Olhão, no caso, Algarve, você vai ter a possibilidade de encontrar também uns arrendamentos nessa faixa de valores. E pra você que não sabe, eu aqui pago num T0, no caso, né? 350 euros. Cozinha compartilhada, né? Nós temos um banheiro. Nós moramos num contentor agora. Tava morando numa caravana. Mudamos pra uma casinha de madeira. Que daí não tinha banheiro, só tinha o quarto. E um espaço bem amplo, até por sinal. Aí, aqui, a gente colocou, como a gente já tinha comprado um micro-ondas. Colocamos o micro-ondas aqui pra nós. Temos o banheiro. Temos a cama. É um espaço bem maior. E pagamos 350 euros. Que, no caso, eu acabo fazendo um trabalho extra pra pagar esse arrendamento, né? Pra fazer valer a pena o meu salário, pelo menos. Por isso que eu digo, aqui em Portugal, a gente trabalha muito pra fazer valer a pena. E lá vai uma pergunta que todos querem saber. Qual é o salário médio de um brasileiro aqui em Portugal? Essa é a pergunta de muitos brasileiros que querem vir aqui pra Portugal. Ou até já estão morando e estão querendo saber qual é a média de salário que varia bastante de emprego pra emprego. Ou formação pra formação. Eu tenho até um vídeo que eu falo sobre os empregos que mais bem pagam aqui em Portugal. Vou deixar aqui no canto da tela pra vocês. Ou fixado nos comentários. Pra vocês estarem dando uma olhada. Vai que seu emprego tá aqui em Portugal. De mais bem pagos. Se você quer vir aqui pra Portugal, você tem que ficar bem atento. Que varia bastante da qualificação do valor que você vai estar recebendo aqui de salário. Vamos dizer que você é formado em TI. É uma das áreas que tá sendo mais bem pagas aqui em Portugal. No vídeo que eu deixei fixado vai estar ali também o valor do salário de quem faz um TI. Quem tem mais qualificação vai ganhar mais do que uma pessoa sem qualificação. No caso aqui em Portugal. A área de TI é conhecida aqui em Portugal como uma das mais bem pagas. E outro ponto importante também. Vale lembrar e ressaltar pra vocês. É a situação que tá do indivíduo aqui no país em Portugal. Se você tá aqui em Portugal de maneira ilegal, certamente você vai ter o acesso a empregos como servente de pedreiro, trabalhar em restauração, trabalhar em hotelaria, como limpeza, arrumação de cama. Ou como eu também que trabalho com cuidador de idosos, é uma das coisas que mais tem aqui, mais emprego aqui em Portugal. Emprego tanto no inverno, no verão. Tem muitas casas aqui de idosos aqui em Portugal que eles chamam de cuidador de utente, no caso. Essa é o meu emprego. E se você tá disposto a limpar a bunda, a dar banho, a vestir, a alimentar, isso tudo na boca, gente. Muitos idosos, eles não fazem nada, sabe? Então, vocês pensem bem no que vocês querem, se vocês estão preparados pra trabalhar nessa área. Não é fácil mesmo. Que nem eu trabalho de limpeza, trabalho de cuidador de idoso. Sinceramente, não é fácil, é corrido. Eu ganho só um pouquinho mais do salário mínimo. E quem tá regularizado aqui em Portugal, vem com visto de trabalho e tem uma formação e tudo mais, você tem a possibilidade de ganhar mais o salário, conseguir um bom emprego e conseguir na área da sua formação. Tem toda essa possibilidade. Então, vocês pensem bem em cada coisa aqui que eu tô falando pra vocês de emprego, salário. Tudo isso aqui em Portugal, ele é bem avaliado. Então, pensem muito bem. E no outro vídeo eu também falo sobre os salários de várias formações. Bom, depois de tudo isso que eu falei pra vocês, vou falar mais um assunto que é os gastos. Os outros gastos, além de arrendamento e tudo mais, tá gente? Tem os outros gastos. Além de você comprar carro, alugar casa, tem a gasolina, tem o gás, tem a luz, tem alimentação, tem a internet. Então, esses são os gastos que você vai ter que incluir na conta também. Será que a moradia vai acabar comprometendo um pouco dos seus gastos? Você tem que avaliar também a conta da internet. A conta da internet, ela inclui televisão, celular. Então, isso tudo, ele varia em torno de 40 euros a 65 euros. Bom, porque eu pago esse de 60, eu, que eu não me engano, eu pago 69 euros por quê? Porque eu acabei comprando uma televisão que era inclusa nesse valor mensal. Então, a gente acaba pagando um pouquinho mais caro, mas é porque a gente comprou uma televisão de 42 polegadas. E já que a gente, tipo, paga a internet, então por que não pagar 9,90 a mais no valor? E pagando a internet e você usa no celular também, aonde que você quiser. Que aqui em Portugal é usado muito o celular, eles sempre estão ligando. Ou você pode alugar para a empresa já atrás do procurando serviço, tem tudo isso. E o gasto de água também, ele varia entre 40 euros. O gasto de luz, ele varia de 60 a 100 euros, varia bastante do teu gasto. O gás varia também entre 29 euros. Isso varia bastante do que tu for consumir, tá, gente? É de uma pessoa para outra. Que nem lá onde eu morava em Santarém, a gente gastava dois gás. Um para o chuveiro e um para o fogão, no caso. Então, ele acabava gastando mais no mês. E digamos, você está aqui em Portugal, está vendo aqueles restaurantes com valores baratos, que parece que, ó, vale a pena você ir almoçar lá nesse restaurante. Então, vamos dizer assim, que nem eu e meu namorado, a gente vai num restaurante, a gente gasta em torno de 35 euros a 40 euros de gasto no restaurante. Um restaurante bom. Então, tem esses outros gastos também. Se você já quer ir num museu, no cinema, então tem esses gastos extras. Você já tem que perceber que são valores extras. Mas vai de você, depois que tiver já adaptado aqui em Portugal, escolher por essas outras opções. Se você quer ir, se você quer guardar o dinheiro, vai tudo de você. Ah, tem mais uma, mais um gasto esse que eu acabei esquecendo, que é o combustível. No caso, você vai gastar em torno de 70 a 100 euros com gasto de combustível ao mês. Então, já fica mais esse gasto aí, mais essa soma aí, para vocês colocar no seu caderninho de anotações de gastos aqui em Portugal. Como fazer para morar em Portugal? Tá aí mais uma pergunta. Bom, gente, se você decidiu morar em Portugal, está querendo vir aqui para Portugal nesse ano de 2023, então o próximo passo para você dar é planejamento. E para que isso ocorra tudo certo, você tem que pesquisar muito sobre o lugar onde você vai morar. Pense bem, aqui em Portugal tem várias cidades onde você pode morar, vários valores de arrendamento, como eu falei. Se você quer ficar no grande centro, paga mais caro. Se você quer ficar no interior, paga-se um arrendamento mais barato, que no caso é o aluguel. Busque o máximo de informação que você puder, antes mesmo de você fazer as malas e não passar por nenhuma experiência ruim, desagradável e outros contratempos, tá, gente? Então, fica aí a minha dica para vocês. E depois de ter feito bem os planejamentos, com certeza, eu tenho certeza absoluta que você planejou bem, pesquisou bem onde você quer ficar, você vai poder fazer sua mudança aqui para Portugal com tudo certo, bem tranquilo, para alcançar o seu objetivo e não passar nenhum perrengue que vai dar tudo certo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês façam uma boa viagem, que vocês venham aqui para Portugal com família, que venham sozinho, que venham em casal, da melhor forma que vocês acharem melhor. Pesquisem bastante para não ter que voltar para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás, como muitos estão fazendo, voltando para o Brasil, que tiveram experiências ruins aqui em Portugal. Então, faça uma boa pesquisa, um bom planejamento, que tudo vai dar certo. Uma boa sorte para vocês, que seja tudo de bom, tudo de maravilhoso esse ano para vocês de 2023. Então, beijo. Até a próxima.